Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 16 de Luís Joga Minecraft. E bem, pela primeira vez nesta série, finalmente temos aqui a Elytra. Fomos buscá-lo no último episódio e finalmente podemos voar a tona aqui da árvore e apreciá-la aqui mais um pouco, aqui a estas horas de trabalho. E agora o transporte vai ser muito mais fácil, finalmente. Bem, hoje é um dia de mudanças. Mas eu finalmente vou-me mudar aqui desta mini casinha onde nós começamos a nossa pequena base. Eu tenho aqui beacons que nem sequer estão a ser usados. Tenho aqui a minha mesa de acatamentos. Tenho aqui a minha mini estação de poções. A minha bigorna. Tenho aqui os meus baús e está na altura de mudarmos isto aqui de sítio. Vamos estabelecer uma pequena base aqui na copa de árvore. Não vai ser aqui bem na copa, mas eu quero fazer aqui um pequeno quarto. Então o objetivo agora de início é mesmo fazer aqui uma plataforma. Não nestes ramos aqui mais abaixo, mas nestes aqui superiores. Como este aqui. Como aquele que está ali. O que é bom é que ao fazer aqui esta pequena plataforma, ao unir aqui estes vários ramos aqui na parte superior. Depois se eu adicionar algumas folhas aqui por baixo, nem sequer vai-se notar que vai estar aqui uma plataforma gigante de madeira. Em princípio eu vou fazer isto aqui tudo em madeira. E depois eventualmente posso mudar o chão, mas para já vai sair este o projeto. Eu por acaso não sei quanta madeira que eu tenho sequer para começar isto aqui. A minha picareta de toque suave também está em muito mau estado. E eu neste momento não tenho a forma de mobs a funcionar. Portanto, eu não quero estar a gastar aqui muito, mas também isto aqui ainda vai ser um projeto que vou usar a picareta. Bem, neste momento tenho aqui esta madeira. E também tenho esta aqui. Já dá para fazer um começo. E se calhar que dá para fazer aqui a plataforma inicial. Sem perder mais tempo. Porque eu vou fazer aqui a pequena plataforma. E vou fazer aqui o terraforming que for o necessário. A plataforma foi criada. Claro que isto aqui ainda não é a plataforma final. Mas só para eu ter aqui uma ideia de como isto vai ficar. E o melhor ainda é que aqui de baixo não dá para ver que está uma plataforma lá em cima. O que é muito bom. Está muito bem camuflado. Antes de começar a pôr aqui algum baú. Eu quero pelo menos definir aqui o centro. Eu não vou conseguir fazer um elevador certo até cá em cima. Penso eu. Será que a partir daqui o elevador consegue ser certo? Esta árvore não está nada desassentada. Porque ela está um bocadinho torta aqui para o lado direito. E eu queria um elevador de água que fosse diretamente até lá em cima. Ok, supostamente aqui não é o centro. Mas é o único sítio onde eu consigo vir do mesmo lado de baixo. E vou morrer. Que sorte. Que sorte que eu tive agora. Mas é basicamente o único sítio aqui da árvore onde eu consigo ir daqui de cima. Está lá em baixo no elevador único. Então vai ficar aqui o elevador. Eu depois vou pôr isto aqui tudo mais bonito. Mas para já, para safar. Vai ficar mesmo assim. Basta colocar aqui água. Como vocês sabem esta água agora é só uma única fonte de água. Mas como eu vos mostrei quando fiz a farm dos mobs. Basta depois vir de cá em baixo onde eu pus agora a terrinha. E só colocar algas até lá em cima. Estes blocos que neste momento são água a escorrer para baixo. Vão se transformar em blocos de água estacionária. Agora basta vir aqui em baixo. Tiramos daqui este bloquinho de terra. E também as algas que elas já não são necessárias. Colocamos aqui a areia das almas. E supostamente isto aqui já vai funcionar. E vamos até lá em cima muito rapidamente. E bum. Aqui estamos nós. Não está bem sem tarado. Mas olha é o que funciona. Vamos ter que fazer aqui uma coisa um bocadinho mais bonita. Para já vai ficar assim. E já temos aqui uma sessão. O nascer do solo muito bonito. Eu vou ser sincero. Agora que eu tenho as alças praticamente. Eu vou vir sempre por aqui a voar. Mas bem. Temos de ter aqui um backup. No caso a gente morrer. E ficarmos sem alças. Correto? Como eu vos disse ainda agora. Esta plataforma está bem camuflada lá de baixo. Mas há certos sítios onde se está mais escondido do que outros. Por exemplo aqui. Eu posso construir bem uma plataforma. Porque tem aqui estas folhas e vai tapar bem. Mas por exemplo. Se eu construir aqui nesta diagonal. Lá de baixo. Já vou conseguir ver aqui esta plataforma. Então vamos usar aqui pontos estratégicos. Para construir aqui esta pequena base. Por exemplo neste canto aqui. Vocês podem ver que eu tenho aqui muito espaço. Tenho aqui muitas folhas. E não vamos conseguir ver nada lá de baixo. Praticamente. Então eu acho que é aqui que eu vou estender aqui este quarto. E vamos fazer aqui a sala dos baús. Ok. Passei aqui um pouco a frente. E decidi construir aqui a sala dos baús off camera. Eu não tinha nenhuma ideia. Mas eu acho que assim vai ficar bom. Basicamente como eu quero fazer isto aqui. Vocês estão a ver que eu tenho aqui estes blocos aqui completos. Aqui de pinheiro. E basicamente como eu quero fazer. É que cada bloco que eu pôr aqui em baixo. Vai definir o que está no baú acima. E o mesmo que eu vou fazer para estes baús que estão aqui um pouco mais atrás. Agora está na altura de eu ir formar mais um pouco de madeira aqui de pinheiro. Que é um bocadinho mais rápida de formar do que a de carvalho. E vou ter que fazer mais uns baús e completar isto aqui. Também vou começar a mudar já para aqui. Eu tenho lá aqueles ítomos todos e vou ter as filas para aqui. Vai me facilitar um pouco aqui na construção. Eu gosto aqui deste ambiente que a madeira de pinheiro dá. Juntamente aqui com as folhas. Nota-se que isto aqui é uma casa na árvore. E é esse o tema que queremos. Tenho que ter atenção que a minha elitira está quase a acabar. Então vou já mudá-la antes que aconteça aqui uma tragédia. E eu não quero que isso aconteça. Vamos tirar aqui a velha e vamos colocar aqui esta mais recente. Eu também tenho aqui algumas caixas shulker. E vamos estar a utilizá-las para mudar-nos só de uma vez. Esse é o objetivo das caixas shulker. E vou então fazer aqui mais algumas. E eu não sei se tenho aqui mais. Tenho aqui uns baús. Dá para fazer aqui umas caixinhas. Sinceramente eu acho que nove caixas shulker dá para levar tudo o que eu tenho. Eu penso que sim. Vamos pô-las aqui todas no chão. E começar então a transferir aqui os ítomos todos. É agora a altura onde vocês vão deixar aí nos comentários quanto tempo é que acham que eu tive aqui a organizar os baús. Alguém tem palpites? Vou revelar agora uma hora e trinta e sete. Para organizar aqui os baús. Mas tenho todos os meus ítomos organizados nestes baús. Exceto os ítomos que eu tenho lá no laboratório. De resto está aqui tudo organizadinho. E o princípio desta zona de armazenagem é mesmo esta. O que está por cima é então o ítomo que eu tenho no baú. Ou neste caso o que está por baixo. Nestes baús mais abaixo. Mas tenho aqui tudo organizadinho. Como vocês estão a ver. Eu sei que vocês vão estar curiosos. Então eu vou mostrar-vos aqui tudo. Aqui há alguns diamantes. Aqui quero colocar um bloco de esmeralda que ainda não tenho. Depois aqui tenho estas pedras todas. Bem nada assim demais. Aqui a areia das almas. O tijolo do nether. Obsidian. Aqui temos o novo bloco de basalto. Aqui do minecraft 1.16. Aqui vou pôr então os netherites. Eu tenho que arranjar um bloco de anche de abrir e pôr aqui. Eu pensei que tinha uma mas não tenho. Depois aqui tenho vidro. Tenho lã. Que eu não tenho assim tanta. O arnito. Aqui há esta pedra. Aqui que eu vou fazer. Vou pôr aqui todas as qualidades de madeira que existe. E depois aqui por cima vou colocar aqui as variantes em termos de escadas, portões, etc, etc. Portanto basicamente é isso. Ainda me faltam várias madeiras. Falta uma acácia. Falta uma madeira preta. Daquele bioma que tem os cogumelos gigantes. E faltam também a madeira da selva. E faltam também a madeira vermelha lá do nether. Neste momento só tenho aqui esta esverdeada. Depois aqui tenho aqui os ítems que não consigo colocar em bloco. Então tive que colocar aqui numa item frame. Aqui tenho os ossos. Pus aqui o bloco doce. Aqui vocês estão a ver que pus aqui um atril. E basicamente eu coloquei isto aqui como se fosse as profissões dos aldeões. Mas eu acho que vou tirar. Porque aqui com crafting table pus aqui vários blocos que têm várias utilidades. Então eu acho que vou juntar estes dois. E sempre fica aqui com um lugar para colocar outro tipo de item. Depois aqui tem carne podre. Aqui tenho os olhos das aranhas. Eu também podia colocar aqui teia. Mas vocês já vão perceber porque é que eu fiz assim. Aqui tenho aqui os ítems derivados da cana de açúcar. Neste caso pus só a cana de açúcar e o papel. Porque o açúcar vou colocar aqui na zona das poções. Bem eu pus-me isto aqui para me organizar da minha maneira. Mas vocês vão ver aqui. Aqui tem as folhas. Tem aqui melões e abóboras. Depois aqui tem tudo o que é sementes e flores e tudo mais. Pus aqui para poupar aqui um bocado de espaço. Aqui tem um capital. Aqui andimes e como é que os andimes são feitos com o bambu. Então juntei aqui. Aqui tenho as teias de aranha e também os fios. Aqui a minha pólvora que não tenho assim tanto a 56. Não consegui arranjar um bloco para simular a seta. Mas já se calhar depois ponho o... Aliás é o que eu já consigo fazer, não é? Eu já consigo fazer o tiro ao alvo. Ok vou então gastar aqui um alvo pela primeira vez nesta história de Minecraft. E vamos tirar então daqui. Já fica assim. Pode ficar aqui o alvo. Representa as flechas. Pode ser. Fica aqui assim. Depois aqui tenho tudo o que é corantes. Vou colocar aqui. Tudo o que é poções. Aqui vou colocar aqui as bolas de slime. Depois aqui tem as várias comidas que eu nunca vou usar. É verdade. Então vou colocar aqui o que eu for obtendo. Depois aqui tem alguns itens relacionados com o redstone. Aqui tem tudo o que tem a ver aqui com palha. Aqui são os meus bifinhos. A minha querida comida. Tudo o que tem a ver com as perlas do fim. Eu aqui coloquei uma estante. Porquê? Porque eu quero pôr aqui os livros. Porque com estes itens eu consigo fazer os livros. E então olha. Fica aqui. Também serve. Aqui tem um lugar disponível. Coloquei TNT. Pronto. Já fica assim. Vocês também já viram isto aqui. Aqui basicamente é itens com usos diversos. Depois aqui tem itens preciosos. Posso dizer assim que as cabeças têm aqui as armaduras de cavalo. Aqui neste momento tem este baú vago. Depois tem aqui com as armaduras e com as asas de Elytra. E aqui por fim tem as ferramentas. Isto aqui foi um resumo muito rápido. Também coloquei aqui um mini baú. Com aqui as cascas de shulker. E também com as caixas de shulker. Fica aqui um bocadinho mais fácil de obter. E pronto. Basicamente isto neste momento está assim. Eu ainda quero decorar isto aqui um bocadinho melhor. Mas para já eu não quero fazer isto aqui totalmente para já. Depois eu vou acabar por fazer. Puxo aqui estas vantanas que eu acho que fica bem bonito. E depois vou seguir aqui a decoração com elas. Eu ainda quero completar isto aqui com as madeiras. Quero ver se eu já obtenho. Quero ver se também obtenho aqui o bloco de esmeralda para colocar aqui. E o bloco de ancha de abrir. Agora com a zona de armazenagem praticamente feita. Quero continuar aqui um pouco da base. E atenção. Isto aqui vai ser uma armazenagem muito simples. Porque eu nesta série não quero fazer como na outra onde eu ponho todos os ítems no mesmo local. E basicamente como eu quero fazer. É aqui só ver os ítems que eu tenho no meu inventário e acabo por colocar aqui. Mas por exemplo se eu tiver uma farm de esmeraldas vai ficar lá as esmeraldas. Se eu tiver uma farm de vacas vai ficar lá os bifos das vacas etc. Para que eu tenha que andar sempre de um lado para o outro. Para ter que visitar os sítios onde eu tenho as farms. Aqui é só mesmo para colocar os ítems que eu não quero me aqui organizar. Para construir alguma coisa. Mas de resto não vou fazer aqui um sistema de armazenagem gigante. Pelo menos não aqui nesta árvore. Agora é hora de fazer aqui mais uns degraus. E vamos continuar então aqui com a nossa pequena base aqui acima da árvore. Portanto a zona de armazenagem está concluída. Eu agora tenho aqui mais três lados. E eu quero fazer aqui mais três coisas nesta pequena base. Quero então fazer uma zona onde eu vou encantar. Uma zona onde eu vou derreter os ítems. E uma pequena zona de fazer poções. Então como eu tenho aqui este pequeno espaço. E como a mesa de acatamentos não ocupa assim tanto espaço. Eu vou fazer então aqui. Vamos ponder só aqui um pouco. Temos até aqui o canito. Tu tem lá cuidado contigo. Ok está a ganhar forma. Temos então aqui mesa de acatamentos. Temos aqui 30 níveis. Depois também temos aqui a mão para reparar e dizer cantar. E também temos então aqui a bigorna. Agora vamos colocar também aqui. Vamos colocar aqui também a mesa da ferraria. Quando eu quiser transformar ítems de diamante para netherite. Vamos precisar daqui da mesa. E eu vou colocá-la aqui. Aqui ao pé do canito. Pode ser aqui ao pé de ti? Eu acho que pode ficar assim. Isto aqui está aqui um espaço um bocado vazio. Então vamos pôr aqui qualquer coisa para isto ficar aqui um pouco mais bonito. Eu estava a pensar. Agora vamos buscar aqui umas molduras. Também vou fazer aqui uns quadros. Que eu ainda nem sequer fiz um quadro nesta série. E vamos tentar colocar aqui um creeper. A gente gosta dos creepers, não é? Ahá. Está aqui um e vamos colocar aqui outro. Aqui o irmão dele também espreitar. Ahá. Agora sim. Eu também quero fazer uma coisa que eu ainda nunca fiz. E é a lanterna. Ok. Aqui com pepitas de ferro e com tochas. Aqui o lampião. Eu vou estar se após chamar a lanterna. Portanto não sequer se atrevam a dizer que eu estou dizendo mal. Ahá. Bem mais acolhedor, hein? Eu também devia colocar aqui um baú. Onde eu tivesse acesso ao lápis lazuli, não é? Assim que eu chegasse aqui já estava pronto a fazer os acatamentos. Ahá. Hein? Já está melhor. Já está melhor. Está a melhorar. Chegou a altura onde temos então aqui a zona de armazenagem completa. E também aqui a zona de acatamentos. Algo muito simples. Eu vou chegar a pôr isto aqui um bocadinho mais bonito para já. Não vai ser hoje o dia. Mas antes de eu acabar o episódio. Vocês estão vendo que eu tenho aqui este espaço bem grande. E bem. Com este espaço aqui eu quero fazer aqui algo especial. E vocês vão já ver o que é. Eu antes de... Eu antes de fazer isso eu vou precisar de um pouco de vidro. Então vamos colocar aqui algumas fornalhas. Eu ainda não sei se a zona das fornalhas vai ser... Se vai ser aqui. Se vai ser aqui para aqui. Mas bem. Para já vou colocar aqui só algumas fornalhas muito simples. Eu também acho que nem sequer tem aqui a areia. Eu quero derreter aqui. Ah não tem aqui. Eu quero fazer aqui um pouco de vidro. Sabe o que é que falta aqui nesta base? Uma fonte de água infinita. Como é que eu posso esquecer disso? Ah. Agora sim. Agora sim está bem melhor. Só tenho que colocar aqui uns pormenorzinhos. E já está muito melhor. Agora sim já aparece aqui uma base como deve ser. Ok. Tenho aqui um pouco de vidro. Vamos começar a colocá-lo. Eu quero fazer aqui uma espécie de um fundo. Isto aqui. Imagina como se isto aqui fosse uma taça. Aí uma taça tem que ter um fundo. Não é? Hora de fazer aqui. Sabe é o que? Vamos fazer então aqui umas cordas. E... E será que vocês já sabem o que é? Será? Eu não sei se vocês sabem. Eu tenho andado a receber muitos comentários. Muitos, 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 muitos lixo. Luís faz uma colmeia gigante aí na tua árvore. Luís faz uma colmeia gigante aí na tua árvore. Então. Eu vou fazer completamente o contrário do que vocês querem. E vocês vão já perceber porquê. E agora eu vou colocar aqui um pouco de água. Porquê? Porque as abelhas adoram água. Correto? Agora é hora de tirar daqui algumas folhas. Porque... De alguma maneira temos que trazer o nosso convidado especial. Aqui para a nossa casa, não é? Então vamos só fazer aqui uma pequena abertura. Aqui mesmo com as folhas. Ok. Nenhuma árvore pode ser uma árvore. Ser um golfinho. Bem lá no topo. Então, vem cá. Vem cá aqui, golfinho. Ops. Bora, 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 bora. Não! Estava quase, estava quase. Isto aqui é um teste militar. Quem não sobrevive é porque não merece estar connosco. Correto? Olha lá, és tu? Bem-vindo. Bem-vindo. Eu por acaso, eu estou curioso. Porque eu acho que eu ainda não consigo utilizar as name tags. Nesta snipe shot. Olha o que eu tenho aqui. Está aqui as etiquetas. Mas eu acho que eu não consigo mudar ou não. Pelo menos quando eu tentei mudar com o call, não dava. Pois é, estamos aqui com um pequeno erro. Portanto, eu vou até que fazer upgrade. Mas eu estou com um bocado de medo. Porque eu não quero perder as coisas. Mas bem. Eu vou... Eu vou aguardar aqui o mundo. E vou fazer upgrade. Nova snipe shot. 20w17a. A mais recente. E bem, eu não queria fazer upgrade. Porque eu realmente... Eu comecei a jogar em snipe shots. Mas as snipe shots têm problemas de serem bem desastrosos para os mundos. Ou aldeões desaparecerem. Ou alguns ítems desaparecerem. Mas... O que é que eu ouvi? Foi ele a tomar dano? Ah, acho que foi ele com... Acho que foi ele a respirar. Eu espero que ele não vá ali para cima dos troncos. Mas bem. Eu acho que agora... Já consigo mudar aqui o nome. E... E vamos mudar então aqui o nome para o Vicky. Toda a gente se lembra do Vicky, o pequeno golfinho. Não é? Vicky, o pequeno golfinho. E é assim que nós temos um golfinho de estimação. Eu espero que ele não morra. Eu espero mesmo bem que tu não morras. Acá aqui. Vi aqui o pequeno golfinho. Eu quero colocar aqui umas pequenas protecções. Para que ele não vá para cima aqui destes troncos. E depois pode acontecer uma asneira. Eventualmente este... Este aquário vai ficar mais bonito. Não se preocupem. Mas para já vai ficar assim. Vamos ter aqui esta madeira. E vamos fazer então aqui esta cinta. Aqui à volta. Para que eu não tenha ideias. Ok, agora sim estás aqui protegido. Ao visto, não faças as neiras. E bem, como vocês sabem. Todas as árvores têm que ter um golfinho no seu topo. Então aqui está ele. Vamos aproveitar e vamos também dar aqui ao nosso querido guerreiro. Que foi o único sobrevivente dos 150 cães versus 3 withers. Dr. Witterstein. Vai ser então o nome dele. Como o nome da proeza. E aqui estás tu. Tu, tu, já és uma proeza. Muitos parabéns. Diga-me lá que isto agora não está com o melhor aspecto. Eu acho que esta vidraça depois vai ter que subir um bloco. Mas eventualmente depois nós vamos tornar isto aqui um pouco mais bonito. Mas bem, meus amigos. Está na altura de terminar o episódio. Realmente diverti-me bastante. Principalmente aqui com o nosso amigo Vicky. Foi aqui um tiranchei. Lembra-se que aqui a base ainda não está terminada. Ainda quero fazer algumas alterações aqui no teto e também aqui no chão. Neste momento está muito igual. E claro que temos que fazer aqui algo para terminar. Mas bem, para já vai ficar assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não sejam inscritos e gostaram do conteúdo, inscrevam-se. Estão à espera do quê? Se gostaram mesmo do episódio, deixem um gosto. Muito obrigado pelo vosso apoio contínuo. Muito obrigado mesmo. E a gente vê-se na próxima. Tchau!